Nada consigo fazer Quando a saudade é a terra Foge minha inspiração Sinto alma de zéu Um vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito Um vazio me faltando as tuas carícias As noites são longas e eu sinto mais gris Procure afogar no alto a tua lembrança Mais mal do que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não me esperei nunca mais E contemple esta imensa saudade Que sinto se esvai E contemple esta imensa saudade Procure afogar no alto a tua lembrança Mais mal do que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não me esperei nunca mais E contemple esta imensa saudade Que sinto se esvai Amém 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 Amém